Bom dia aí pessoal, tudo bem aí com você? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rosane Fernandes, eu tenho esse canal aqui no YouTube, né? O qual dou dicas? Ultimamente eu tenho dado mais dicas do que feito vídeo de rotina e outras coisas, né? Mudou um pouquinho aí o meu tema aí, né? Dos meus vídeos, por conta da minha correria, do meu trabalho, né? Durante a semana toda, mas eu pretendo não parar de postar vídeos, tá bom? Tenho postado aí constantemente durante a semana, tenho dado dicas aí do YouTube, né? Sobre as regras, sobre como você pode postar um vídeo, o que você pode incluir, excluir, ditar, né? Se você tem alguma dúvida aí, e assista meus vídeos aí, tá bom? Ontem eu postei um sobre como ocultar os likes e os deslikes, né? Quem quiser ocultar, oculta, não é obrigatório, né? Mas você vai fazer isso para cada vídeo, não é toda vez que você for postar um vídeo, o vídeo já vai sair com um like e um deslike ocultado, não é isso. Você faz individualmente para cada vídeo. A dica tá aí, tá? Se você quiser assistir aí, tiver interesse, tá? Um vídeo ou outro que você não quer mostrar, né? Então você vai lá e oculta. Então, tenho muito a agradecer a todas as pessoas que têm aí participado, comentado, né? Todos os meus vídeos. Vocês que têm me dado dicas do próximo que eu vou fazer, da próxima dica que eu vou postar. Então, agradeço muito a todos aí, tá bom? Estou aqui mais um dia aqui em casa, na minha folga. Aí resolvi postar aqui a minha rotina, né? Da manhã. A gente precisa disso aí, né? E muito importante os comentários, tá bom? E espero que você goste, deixe seu joinha, se inscreve, ative o sininho, tá bom? Vamos prestar atenção no sininho, pessoal. Tem muito sininho sendo desativado, né? Hoje mesmo eu tava vendo um comentário de uma amiga aí, da Josi. Quando eu fui lá no canal dela pra poder assistir o vídeo dela, a minha inscrição nela tava cancelada, tava o sininho desativado. Eu tive que fazer tudo de novo, né? Então, vamos ficar atento aí. Aquele amigo, né? Aquele amigo, amiga que sumiu, é porque provavelmente desativou, né? Tô dando um jeitinho aqui, ó. A minha louça. A loucinha aqui, que ficou de ontem pra hoje. Hoje é sábado, pra quem não sabe, aí, né? A gente quando assiste um vídeo, a gente não sabe, né? Então, hoje é sábado. Já são nove. Nove horas já da manhã. Vamos botar sozinho. Hoje eu fiquei um pouquinho mais... Levantei um pouquinho mais tarde, né? Gordei cedo. Aí fiquei lá, vendo os vídeos dos amigos aí, respondendo os comentários, tá? Se eu não respondi seu comentário ainda, porque são muitos, né? Então, a gente acaba demorando um pouquinho. Mas eu vou chegar lá, tá bom? Tenho procurado responder a todos, tá? Não gosto de deixar ninguém sem resposta. Tá bom? Tá bom, né? A gente dá aquele retorno pras pessoas, né? Pessoal tem um trabalho, né? Dedica um tempo pra ir lá assistir seu vídeo. E você não retorna, né? Não dá um joinha. Não clica no coraçãozinho. Não dá uma resposta, né? Somente esse tipo de vídeo que eu tenho feito agora. Que as pessoas fazem perguntas. Tem dúvida. Umas discordam, outras concordam, né? Quero só explicar aqui. Nada do que eu tenho feito sobre como colocar moderador, como tirar, como ocultar like, deslike, como ocultar número de inscritos. Nada disso é obrigatório, tá? Então, se você não quer, você não precisa, né? Isso aí é uma dica pra quem quer fazer, né? Quem quiser fazer assim, faz. Ou você faz um tempo, depois você resolve desfazer, pode desfazer. Tudo tem o seu... A sua forma, né? De retroceder aí. Assim como você põe pra ir ocultar, você depois volta lá e desoculta, né? Deixa aparecendo novamente. Então, pra tudo tem a forma de desfazer aí, né? A opção. Se você não gostou, não tá satisfeito, você vai lá, tira, depois põe de novo, oculta, depois desoculta. Inscreve, depois se desinscreve, né? Exclui o amigo fantasma, depois volta lá com o amigo fantasma. Então, é a opção de cada um, tá bom, pessoal? Tô aqui, ó. Pensando o que eu vou fazer aqui, tomar um cafezinho aqui, ó. Nada melhor do que um cafezinho, né? Quando a gente acorda. Ó, a garrafa já tá aqui. O esposo saiu de manhã, fez café. Hoje ele trabalha, hoje ele plantão. Aqui, ó. Um cafezinho, ó. Pra aqueles que gostam aí do cafezinho aí, ó. Muito bom o cafezinho. Deixa eu ver o que tem uma coisinha aqui pra beliscar aqui, pra forrar o estômago. Nossa, Deus. Vou pegar uma rosquinha dessa aqui, ó. É, rosquinha de coco. Quem gosta aí de rosquinha de coco? Tava vendo os vídeos aí dos amigos, fazendo os comentários. Tô com aipim aqui, ó. Tô com aipim aqui, ó. Vocês conhecem aipim como o quê? Aipim ou macaxeira ou... Ó, vamos ver se esse aipim tá bom. Se ele é macio, né? Vem cheio de terra, gente. Deixa eu dar uma cascada nele aqui. Deixa eu pegar aqui a faca. Vou mostrar o aipim aqui. Vou cozinhar esse aipim. Pra ver se ele é macio, né? Dizem que o aipim bom é quando a casca dele sai fácil, ó. Olha aí. Você não precisa descascar, ficar puxando, cortando, ó. Você acorda assim do lado, ó. Ó. E puxa, ó. Ó. Sai igual... Igual uma capa. Esse aipim é bom. Vamos ver, né? Vou fazer aqui, ó. Fazer a prova, ó. Muito bom. Fácil de descascar. Você puxa. Ó. Sai fácil, viu? Um aipimzinho com cafezinho. Um aipim torrado. Eu vi uma... Uma tapinha... Tipo uma tapioca, não. Tipo um omelete, uma tapioca, uma crepioca. Feita com aipim. A pessoa pegou o aipim, assim, cru, né? Ralou. Fez aquele omeletezinho, né? Com ovo, sal, queijo ralado. Você tempera do jeito que você quiser aí, né? Rala o aipim. Dá uma raladinha no aipim aí, ó. Aí mistura. Ovo, pitada de sal, queijo ralado. Tempera do jeito que você quiser, né? Como se você estivesse fazendo um omelete. Só que ao invés de você botar farinha de trigo, maisena, não sei o quê, você vai colocar um pouquinho de aipim ralado. Fica uma delícia, gente. Aí faz ali no fogo ali. Pode rechear, né? Recheia. Fica aquele omeletão, assim, de aipim, né? De massa do aipim. Fica muito bom. E participar de bastantes lives, tá, pessoal? Só que eu não fico, assim, muito tempo. Antigamente eu ficava mais tempo na live. Assim, uma pessoa fazia uma live de duas horas. Eu ficava as duas horas ali. A outra fazia de uma hora. Eu ficava uma hora, meia hora. Agora, como não tem muito tempo, né? Eu entro um pouquinho, tô lá no trabalho. Aí entro, dou joinha, comento, cumprimento os amigos, né? Aí vou em outra, vou em outra. Faço assim em vários, tá? De acordo com o meu tempo lá no trabalho. Porque não dá muito tempo, não. Se uma pessoa pensa assim, ah, sumiu. Não quer mais saber do meu vídeo, da minha live. Não tá mais participando, tem algum problema, aconteceu alguma coisa, não. Aconteceu nada. Não tenho nada contra ninguém. Eu ajudo a todos, tá? Tô mais agora de ajudadora do que de criadora, né? E a gente tem que criar conteúdo, né? Então, eu tô tendo mais tempo de ajudar assim. Aos pouquinho, de pouquinho, pouquinho, um e o outro. Do que mesmo de fazer vídeos, né? Meus vídeos que eu tenho feito aí, estão bem curtos, tá? Eu ia pedir a vocês aí, se possível, me ajudar aí, assistindo, né? Todo ele. Não passa de cinco, seis minutos. Não tem passado disso. Tanto porque eu não tenho tempo de fazer longo, como também acredito que é melhor, né? Pra as pessoas visualizarem, né? Pra me ajudar aí, tá? Então, eu queria pedir ajuda aí. Pessoal que tá assistindo aí, agradecer muito, né? Agradecer a todos aí, que têm assistido meus vídeos aí. São vídeos bem curtinhos, tá bom, pessoal? São vídeos de dicas aí, que você pode aproveitar aí. Pra você fazer aí no seu trabalho aí, no seu canal, né? Já tem uma menina que comentou. Poxa, não sei pra que que... Quando eu fiz o vídeo de como colocar moderadores nas lives. Ela falou assim, não sei pra que moderador. Não vejo a utilidade, porque vejo muitos moderadores brigando nas lives. Realmente, né? Tem mesmo. Por quê? Aí eu expliquei pra ela assim, os moderadores, eles são para... É, ajudar, né? A pessoa que tá fazendo a live na hora, né? Se você tá ali conversando com seus amigos, tá trocando ideia, tá falando, tá respondendo a um e o outro, você às vezes não presta atenção nas palavras que estão sendo escritas, né? Tem gente que entra na sua live pra te xingar, pra botar palavras de spam, de palavrões, né? Então, o moderador, ele serve pra isso. Pra ficar ali moderando, como o nome já diz, né? Controlando, né? Controlando aquelas palavrinhas ali. Evitar aqueles spams, aquelas trocas, né? Que é proibidíssimo, gente. Muito, muito, muito proibido. Continuo vendo aí as lives aí de troca de inscritos, tá? Vai lá, me abraça, te abracei, né? Te deixei um presente. Parem com isso, pessoal. Parem com esse negócio. Isso aí dá problema, né? Muito problema aí nas lives aí, ó. Pessoas estão perdendo muitos amigos, tá? A gente vê as pessoas comentando aí. Estou perdendo amigos. Estou perdendo amigos. É por isso, gente. Chega desse negócio de... Presente. Te abracei. Me abraça. Já te abracei. Fui lá. Vai você também. Vamos parar com isso, pessoal. Aqui no YouTube não tem mais ninguém, né? Não tem criança. Tem crianças que falam isso. A gente vai lá, corrige. Né? Eles param. Eles entendem. Então, você que é adulto aí, ó. Entenda de uma vez por todas. Esse negócio de abraçar, de... O YouTube está entendendo tudinho que você está escrevendo aí. Um exemplo. Maria, te abracei. Aí a outra. João, eu te abracei também. Isso é uma troca. O YouTube entende. Ele entende tudo que está escrito ali. Tá? A gente não pode escrever coisas que são proibidas pelas regras. Tá bom? Eles estão tomando bastante conta aí. Excluindo os canais, né? Fazendo aí, ó. Está difícil. Está difícil. Quem não se adequar às regras vai ser banido do YouTube, tá? Daqui a pouco você está perdendo o seu canal aí. Começa perdendo amigos. Erra inscrições, né? Daqui a pouco você está perdendo o meu canal. Olha aqui, ó. Eu descasquei aqui, ó. O aipim. Ó. Muito bom, né? Olha aí. Ok. Branquinho. Vou cozinhar ele aqui. Ver se vai ficar bom mesmo, né? E a aipim é uma caixinha de surpresa, né? Você vê uma aipim bonita assim. Tu acha que, ah, tá uma beleza, né? Aí tu vai cozinhar. O negócio não cozinha nem por nada. Então, quando eu começo a cozinhar o aipim que eu vejo que já é ruim, eu nem termino às vezes para não ficar ali perdendo meu tempo, gastando lugar, né? Uma dica aí também, ó. A pessoa corta o aipim como se fosse aquelas batatinhas chips, né? Fininho. Fadadinho ou rupridinho, bem fininho. Assim, ó. Um exemplo, né? Vou pegar aqui. Pega o aipim, ó. Um exemplo aqui, ó. Como se fosse uma batatinha, né? Aí corta ele fininho, assim. Corta ele fininho. Ou mais fino que isso. Enfrita ele no óleo bem quente. Foi a minha amiga aí, a Cássia Ternurinha, que ensinou aí no vídeo dela aí, que ela fez um almoço aí na casa dela com os familiares, né? E deu essa dica, né? Deve ficar uma delícia, né, Cássia? É a Cássia Ternurinha, gente. Ela faz festinhas de aniversário aí pra você aí. É só você ir lá assistir o vídeo dela, deixar o dia, né, do seu aniversário, que no dia do aniversário, com certeza, ela vai fazer uma festinha aí pra você. Surpresa, tá bom? É isso aí, pessoal. Tô aqui, ó. Tô no jeitinho aqui na casa aqui, ó. Aí, tá tudo bagunçado, tá? Não reparem reparando, né? Vou tirar aqui. Guardar as coisas aqui, ó. Quando a gente fala que não reparem, a pessoa já reparou. O ditado fala. Não adianta falar que não reparem, não reparem, porque a pessoa, a visita já reparou, né? Então, dá uma barriguinha aqui, ó. Passar um paninho aqui. Na cozinha, né? Tá tudo rapidinho, gente. Já botei roupa na máquina. Já bateu. Cortar a roupa ali na corda. Tá tudo. A cozinha é um lugar que a gente tem que manter sempre limpinho, né? Porque onde a gente faz comida, onde tem os alimentos, prato, talher, essas coisas, né? Tem que estar sempre limpinho, né? Porque mosca, sempre tem, gente. Todo lugar tem mosca. Então, eu lavo o talher, deixo enxugando aqui, secando aqui no escorredor. Daqui a pouco eu pego ele, né? E boto na gaveta, pra guardar, pra não ficar aqui exposto, né? Realmente eu deixo só o prato aqui, ó. Na hora que a gente vai usar o prato, a gente pega, passa uma aguinha. E aí vai, né? Um abacaxi aqui, ó. Aqui é um abacaxi bonito. Hum, tá um cheiro, gente, esse abacaxi. Tá de fazer um suco. Torça, um bolo gelado, né? Deixa eu ver um bolo gelado no canal do meu amigo Arnaldo aí, né? Que bolo é aquele, hein, Arnaldo? Vou fazer esse bolo, hein? Aí, ó. Abacaxi aqui, ó. A ótima dica aí, pessoal, do Arnaldo aí, ó. Que viu o bolo gelado de ontem, na live. Arnaldo fez um bolo gelado na live, pessoal. Que delícia que ficou, né? Vou fazer um aqui também. Quando eu for fazer, eu vou postar aí pra vocês aí. Tá bom? É isso aí, pessoal. Vou continuar aqui, ó. Na minha cozinha aqui, ó. Tô limpando aqui um pouquinho, dando um jeitinho. Tô lavando roupa ali fora. E é isso aí. A gente vai, vai que vai, né? Não vai parando, não. Porque aqui a gente não pode parar, né? Aproveitar aí a folga. Quem disse que folga é descansar? É ficar com perninha pro alto. É ficar no YouTube. Não é só isso não, gente. Tem a correria aqui também. Tá bom? Espero que você tenha gostado aí. De passar esse pouquinho dessa manhã de sábado aí. Tá? Você tenha um ótimo final de semana. abençoado por Deus, tá bom? Tudo esteja bem aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus esteja com você, tá? Se inscreve aí no meu canal. Não se esqueça de ativar o sininho, tá? Deixe um comentário aí embaixo. Alguma dica que você quer. Alguma coisa que você quer saber, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.